E a galera tá chegando, hein? Caio de frente, fez o passe, grande lance, o jute pro gol! Gol! Do Brasília! Bruninho! Número 18, mais uma vez, trabalhando o Caio pra dar um tapa, pra fazer o passe. Chegou o Bruninho, dominou e fuzilou, nem uma chance pro bigode, hein? 1 a 0, aberto pra cargo do Brasília, restando 16 e 2. Achando inúmeros passos. Ação, tomar o bolo, Gabi. Bom passo pro Gui. Gabi disparou, Gui vai bater pro gol! Gol! Do Brasília! Gui Marques, número 51. Faltando 5 minutos e 4 pra terminar o primeiro tempo. Aumenta a vantagem, o Brasília no contra-ataque, monstro. Ele recebeu na quadra de defesa, arrancou. E chutou no cantinho, nem uma chance pro bigode. 2 pro Brasília, 0 para o campo. Mourão, Paulinho japonês. Inteligentíssimo agora o Gui Marques. Ele pega a bola na sua parede defesa. Outra vez o corte, o gol tá aberto. O Léo correu, perdeu. Pintou, pra definir. Gol! Do Brasília, Bruninho, número 18. No contra-ataque e na velocidade. O Léo arrancou. Eram dois contra ele. Ele tentou fazer o corte por baixo, uma falta. E o Bruninho chegou. Tinha cobertura também do outro lado do Sol Salles, que acabou se chocando com a trave.